As pessoas, elas têm muita facilidade em entender o horóscopo. Você acha que é o pontapé inicial, então, assim, a pessoa que tá aí, não sabe, é o pontapé inicial justamente pra aprofundar na astrologia, é o horóscopo? É, pode ser o horóscopo. Também, o que eu vejo muito é falar sobre o signo, né, conhecer bastante a personalidade do signo. Porque o horóscopo já é um pouquinho mais complicado, envolve alguns conhecimentos. Não são, assim, conhecimentos astronômicos que só pessoas de outro naipe, de outro patamar, né, conseguem fazer horóscopo. Não, isso não acontece, não é bem assim. Mas, evidentemente, que o horóscopo, você tem que ter alguns conhecimentos, casa astral, planeta, qual que é a energia de cada um, etc e tal. Não é fácil fazer, não. Pra você formular aquelas previsões. Razão pela qual eu acho que a pessoa normalmente se interessa primeiro pelo perfil, né, é, pelas características, pelo comportamento dos signos e depois vai avançando os seus conhecimentos.